Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu vim mostrar três amorzinhos que eu tenho na minha coleção, né? Aliás, quatro. Poderia ser cinco, mas infelizmente eu não tenho ainda o Narciso Rodrigues Forrer, né? Que perfume maravilhoso, gente. Gente, sabe? Que perfume, que cheiro maravilhoso, né? Eu tenho aqui alguns que não são iguais, 100% iguais, não são, mas lembra bastante e vai na mesma vibe, tá bom? Pra uns fica o mesmo cheiro, pra outros não, né? Desses três aqui, esse continua sendo o mais gostoso de todos, né? Esse daqui em segundo lugar, que não fica pra trás. Fixação e projeção absurda na minha pele, eu adoro. E tem também o Lovely, né? Da Sarah Jessica Park. Que perfume gostoso. Hoje, no momento, eu tô usando esse, Sarah Jessica Park. Com o Zara Bridget Rose, uso juntos. E eu estou usando o hidratante LZ. Que combinação perfeita, gente. Tanto eu posso usar com esse, com o LZ, o Edi Parfum, quanto eu posso usar com o da Zara, né? Maravilhoso. E eu também posso usar com o Lovely. Maravilhoso. É muito, 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 muito gostoso esse cheiro. A Boticário está de parabéns, viu? Olha só como eu já usei. Eu fico até querendo, né? Outro. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Se for descontinuado, e aí? Né, não? Mas é um cheiro muito, muito, muito gostoso. Com certeza, quando eu adquiri o Narciso Rodrigues Forrer, com certeza eu não preciso do hidratante do Narciso. Se eu ganhar, ok, né? Fico feliz da vida, mas com certeza eu vou usar também com esse aqui, ó. Que hidratante cheiroso, meu povo. Isso aqui é luxo, vale cada centavo mesmo, viu? Isso aqui é um... É um diamante da perfumaria brasileira. Eu amei. Um vídeo bem rapidinho. Só pra mostrar mesmo essas três delícias. Que essas três delícias eu uso com um simples hidratante. Que faz projetar, fixar e projetar mais ainda esse cheiro, esse perfume maravilhoso que tem o LZ da O Boticário, né, gente? Três amorzinhos na minha vida com um simples hidratante. Maravilhoso, viu? E se você quiser usar só o hidratante, ó, perfeitamente, porque ele mesmo projeta e fixa muito. Só o hidratante, pessoal. Imagina isso aqui no calor. Maravilhoso. No inverno, agora tá chegando no... Chegou no Brasil o inverno, né? Isso aqui é super recomendado, né? Maravilhoso. Sem comentário mesmo, viu? É desses hidratantes que você dá uma cafungada e você se apaixona mesmo, né? Então, é isso. Eu vim mostrar mesmo o perfume que eu tô usando hoje, que é o Lovely e o Zara, junto com o hidratante, né? Top, ó. Cinco estrelas. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!